Bom dia, gente. Tudo bem? É bom receber palmas antes, porque já está garantido. Bom, pessoal, a ideia aqui é sensacional. Eu queria primeiro agradecer para a gente poder ter esse espaço para falar com quem precisa realmente colocar a mão na massa e fazer acontecer. A gente vê uma série de conteúdos que às vezes não chegam para a nossa realidade. Muita coisa a gente vê que é feito para quem já atingiu um certo patamar. E cadê a gente que está correndo aqui e nadando, fazendo seus 3, 4 pedidos dia e querendo fazer seus 20 para um dia, quem sabe, chegar a 36 mil igual a Netshoes. A ideia aqui desse bate-papo, eu vou fazer algumas reflexões pensando em planejamento. O Fabiano vai dar continuidade falando muito forte dos fluxos, operação e tudo mais. E a ideia é ser bem rapidinho esse bate-papo e deixar depois espaço para a gente poder abrir para perguntas. E aí todo mundo pode interagir e tudo mais. Não vai ser uma consultoria, tá? Então cuidado para não monopolizar as perguntas, né? Mas assim, coloquem perguntas que são globais, que podem acontecer com todo mundo e a gente fica totalmente à disposição. Eu estou aqui hoje, amanhã. A gente vai estar aqui atrás nas roundtables a uma hora da tarde. Também quem quiser ir lá falar com especialistas nas mesas. A gente está o tempo todo à disposição. É só encostar na gente e a gente está disponível para falar. O princípio de eu trabalhar com consultoria hoje, depois de sair do mercado em tanto tempo, é exatamente de transferir conhecimento. Então a ideia é devolver para o mercado tudo aquilo que ele me deu nesses 15 anos que eu trabalho, já com comércio eletrônico. E uma série de oportunidades eu passei em algumas empresas e uma das que eu gosto muito de falar foi que eu participei do nascimento da Netshules. Então todo mundo fala muito da Netshules. Eu participei do nascimento, eu fui consultor dela, e depois eu participei do processo em 2007 de tornar ela realidade do que é hoje. Então todo o processo de organização, de ajuste, de operação e tudo mais aconteceu naquele período. E o interessante é falar que quando eu fui trabalhar na Netshules em 2007 como diretor de operações, a empresa ela dobrava de tamanho todo mês. Ela pegou no breu que a gente fala, ela entrou num ciclo virtuoso e a coisa estava acontecendo de uma maneira muito legal. Só que ela ia quebrar. É difícil a gente entender, o cara está vendendo para caramba, não para de evoluir e vai quebrar. Ele ia quebrar exatamente porque ele não tinha estruturado a operação, que é o tema que a gente vai conversar hoje. Então a gente pensa muito assim, vou fazer marketing, vou bombar, vou aparecer, fazer redes sociais, etc. É uma parte do processo, mas não adianta nada eu vender. Se eu vender muito, eu morro. Então ao mesmo tempo que eu quero vender muito para viver, eu posso ser meu tiro no pé e a Netshules ia quebrar. A gente tinha uma situação emergencial. Quando eu cheguei na Netshules em 2007, tinha 40 funcionários já. Já tinha um porte grande, fazia quase mil pedidos por dia. Quase, ainda estava ali perto dos 600, por aí. Que já é um volume absurdo. Só que imagina uma operação, como é que é uma estrutura. O Fabiano vai entrar no detalhe daqui a pouquinho. Você tem uma série de interligações. Quem já tem o e-commerce sabe, uma coisa está atrelada à outra. Se uma falhar, o resto vai embora. E imagina, a gente tinha pontos de falha na logística, no atendimento, no cadastro de produtos, etc. Então era caótico a situação. Era aquela coisa, para tudo, respira, e a gente vamos começar aqui uma coisa estruturada. A ideia é falar disso para vocês. Porque fatalmente, vai dar tudo certo, vocês vão ter esse problema para gerenciar. O que eu faço com esse monte de pedido. Então vamos seguir daqui. Só ressaltar rapidamente. A gente... Ah, vou fazer propaganda de mina. Vamos embora. Vou falar aqui o que interessa. Antes de começar, a primeira coisa, é uma questão que a gente é bem filosófica, para a gente pensar. Eu sou pequeno ou eu estou pequeno? Muitos... A gente lida com empresário... Eu desde 2002. Eu converso com empresários, né? Pelo meu tipo de atuação. E muitos têm perfis... Tem dois tipos de perfis principais. Eu não sei em quais vocês acabam se enquadrando. Um deles é assim. Eu sou pequeno, eu sou coitadinho, eu sou pequenininho e chora, e está sempre lá o cachorrinho. Tem outro cara, um perfil que sempre me falava assim, Maruxa, eu estou pequeno. Eu não sou pequeno. Eu acho que é nessa linha que a gente tem que trabalhar. Essa é a pegada. Porque se você se coloca como uma pessoa que... Uma pessoa como empresário, que nivela por baixo, todo negócio, por experiência que a gente já vivenciou, o limite dele é o dono. Então, se o dono pensa pequeno e ele é pequeno, ele não vai deixar a operação voar. Ele vai por um monte de trava no processo, e geralmente, para o que a gente propõe, como a gente imagina uma estratégia legal para fazer um e-commerce de sucesso, a limitação sempre vai parar no dono. A gente, em consultoria, quando a gente é chamado para ajudar, a gente faz uma reunião, geralmente a primeira reunião, para ser identificado, para o empresário verificar se a gente tem as competências para ajudá-lo, mas a gente também faz o contrário. A gente também valida o empresário, porque se a gente percebe que ele também tem essa limitação do cachorro pequeno, não tem consultoria, não tem profissional tarimbado, não tem dinheiro, não tem nada que vai ajudar. A coisa é travada no dono. Então, é uma reflexão para a gente, como donos, pensar em relação ao nosso negócio como uma transição. Eu vou do pequeno. Agora, o grande ou pequeno é relativo. Depende de onde eu atuo, depende do meu nicho, cada um tem o seu tamanho. Uma coisa que é interessante é a seguinte, existe uma charge bem antiga, que a gente substituiu de uma modernizada, que é mais ou menos isso. São dois cachorrinhos conversando na frente do computador e um falar para o outro assim, o legal da internet é que ninguém sabe que eu sou cachorro. E a grande verdade é essa, quando eu sou pequeno, o cliente não tem noção do que eu sou pequeno. Ele não sabe que é a minha mãe que está lá embalando pedido, que eu botei o cunhadão para trabalhar e atender telefone. Ele não sabe. Então, o que acaba acontecendo? O que vale é a percepção que eu passo. E dentro desse aspecto, a gente tem uma baita oportunidade. Porque assim, eu não sou a Netshoes, eu não tenho milhões, eu não invisto dois milhões e meio só em Google por mês. Tudo bem, cara. Você consegue fazer lá dois mil reais por mês no Google, mas você consegue ter, pode passar uma percepção de grande. O cliente médio de internet, ele olha para um e-commerce, ele imagina que por trás tem aquela propaganda Casa Bahia, sabe? Cheio de carro, aquele estoque, aquele formigueiro. É isso que eles vislumbram. Eles entendem que é assim. Então, onde que pega muito é exatamente como é que eu passo essa percepção, como é que eu materializo ela. Aí que está a grande oportunidade para a gente. Então, isso é bom para a gente se animar. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, mas eu não tenho a grana do cara. Mas eu posso passar a sensação de muito grande. E aí a gente vai explicar um pouquinho como é que a gente faz. Como é que a gente materializa isso? Primeira coisa, qualquer e-commerce, quem já está no ar já sabe, se não fez esse processo, a recomendação é que volte um passinho para trás e tente organizar um pouco isso. Mas a ideia, para todo e-commerce novo, passar por três grandes etapas até o Go Live, que a gente chama de lançamento. Então, a gente faz uma sustentação que é para o negócio poder evoluir e atender algumas necessidades. Começa por um plano de negócios. Ah, Maruxo, eu não faço ideia como é que faz um plano de negócios. Tem um carrinho de Sebrae aqui no evento hoje. Os caras são especialistas em plano de negócios para pequenos. Tem uma série de informações, tem consultoria, tem todo tipo de ajuda para se desenhar alguma coisa nesse sentido. O plano de negócios, ele é a cartilha que vai fazer com que o teu negócio tenha um trilho. Não adianta entrar, isso não é para o e-commerce, isso é para qualquer negócio, na verdade, na essência. E o e-commerce, ele está em um processo de maturidade tão grande hoje que ele não permite falha. Errar hoje é muito caro, errar hoje é fatal. Quando eu comecei há 15 anos atrás, a gente fazia um monte de teste, a gente errava para caramba. Mas tudo bem, estamos aprendendo, o mercado permite. Hoje o mercado está tão faca na caveira que o negócio não dá para entrar de uma maneira muito amadora. Então, montar um negócio, mesmo pequeno, tem que pensar como grande desde cedo. Então, a ideia é desenhar, se debruçar numa ideia do que vai ser esse negócio, quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes, quem eu vou atender, qual mercado eu vou abraçar, enfim, tudo aquilo que é necessário para que eu possa me estruturar de uma maneira consistente. Eu não posso ser bipolar, uma hora eu sou assim, outra hora eu sou assado. Isso é muito perigoso para um negócio. Conforme a gente liga ele, quando for para o lançamento, vocês sabem disso, você começa a construir a sua marca e você começa a passar uma percepção de valor para o mercado. Se você não tiver consistência já determinada desde o começo, o mercado não vai te reconhecer nunca. Uma hora você é de um jeito, outra hora você é legal, outra hora você é formal, outra hora você vende um produto A, outra hora você vende um produto X, que não tinha nada a ver com aquele antes. O que você é? E não pode nunca passar essa dúvida para o cliente, a gente tem que estar muito bem resolvido dentro de casa. Então, o processo aqui é montar primeiro, se debruçar por uns meses para poder pensar o negócio. meses dentro da possibilidade de cada um, mas pensar o negócio, formatar alguma coisa bem bacana, chegar aqui no plano de plantação, que é botar a mão na massa, então tá, já sei o que eu quero, vou buscar agora os fornecedores, vou buscar soluções, vou buscar o apoio a tudo que eu preciso, vou formatar a minha equipe ou a minha família, equipe, vou deixar tudo redondo, como é que eu faço agora? E aí eu vou até um plano de lançamento que eu vou tentar chegar aqui de uma maneira bem consistente, porque o lançamento de o e-commerce é bem traumático para a maioria das pessoas. Eu fiz vários go-lives, vários lançamentos de ir dormir no outro dia, de madrugada, tudo dando pau, um monte de problema, e isso não é sadio, não deveria ser assim. Se eu fizer a lição de casa nos dois passos anteriores, é bem normal que eu consiga fazer um lançamento e às sete da noite estouro o champanhe e vou para casa. Aliás, já estou em casa lançando, dependendo do meu tamanho, mas eu vou para casa. Então, tudo isso é fruto de um planejamento. O grande convite aqui é esse, é a gente, o brasileiro, de uma maneira geral, vai muito para a ação, e é que a gente está propondo reflexão. Pensa e age, pensa e age, corrige. Toda evolução de um negócio vai como uma escadinha. A gente sobe aqui, estabiliza um tempo. Aí está pronto, estabilizou, fortaleceu, sobe mais uma, estabiliza mais um tempo. Então, tem que se respeitar os degraus. Não dá para a gente dar um pulo e pular três degraus de uma vez, corre-se o risco de capotar e cair de uma escada vai doer. Então, a grande história, no final das contas, é por aqui. E a sustentação, se vocês acompanharem as palestras que vão ter ao longo desse fórum, aqui nesse auditório, vai ter palestra de marketing, vai ter um monte de palestra que aprofundará para a realidade de todos nós, como fazer esse negócio acontecer. Então, vai ser bem interessante. A grande questão aqui é a seguinte, eu sou pequeno, no que eu me diferencio? Quando a gente começou no e-commerce, a tecnologia era o grande diferencial do negócio. Quem dominava a tecnologia tinha e-commerce, quem não dominava não entrava. Hoje em dia, a tecnologia está mais acessível, não é mais a barreira de entrada do e-commerce. Hoje em dia, o que vai diferenciar você de uma nova.com, de uma net use, de um submarino, se for o teu mercado, vai ser o que você faz diferente. Ah, Maruxo, que óbvio, vim aqui às nove da manhã para ouvir isso. Sim, na verdade, é o serviço que eu vou agregar. Se eu for criar um e-commerce pensando que eu vendo produtos, eu caio num risco muito grande, muito sério de quebrar, porque é uma miopia de estratégia. Ninguém no e-commerce vende produto. A gente oferece serviço e o produto é o meio para eu entregar esse serviço. Não sei se está clara a ideia. Quando o anunciante vende pasta de dente, ele não fala compre minha pasta de dente, ele fala que compre dentes brancos, alito puro. O e-commerce faz isso também. Quem não perceber isso, vai ficar totalmente orientado para produto, vai ficar sempre batendo a mesma coisa, frete grátis, preço, frete grátis, preço, frete grátis, preço. Vai chegar uma hora que você vai morrer de nanição, porque não é isso que sustenta o teu diferencial. Quando a gente é pequeno, graças a Deus, a gente tem uma vantagem, que é poder fazer algo diferente. Muito grande é mais difícil, mais pequeno ainda eu dou aquele jeitinho, eu faço daquela com a minha cara, faço com meus conceitos, eu consigo aplicar isso. Então, o grande convite é foquem o negócio para serviço. O serviço onde está? Onde a gente consegue ver serviço, ou pelo menos o cliente? Basicamente, em dois pilares principais que estão envolvidos na operação, que é atendimento a clientes e eu vou ter na logística. Por que é serviço? É quando materializa. Até então, eu era lá igual com o cachorrinho, o cliente tem uma percepção do meu site. Meu site está bonito, tem produtos bonitos, está tudo ok. Agora, quando o cliente precisa falar comigo, ou quando o cliente recebe meu pedido, são dois momentos que eu deixo de ser virtual e passo a ser real. Essa é a hora da verdade para o pequeno e para o grande. Mas para o pequeno é a hora da oportunidade. Se eu for muito bom em fazer uma entrega legal, se eu tiver uma embalagem bacana, não precisa ser caro, mas que eu coloque algumas coisas que surpreendam. que aí vai da criatividade. Acho que o estoque, por exemplo, a gente não tinha grana e a gente precisava fazer alguma coisa que surpreendesse. O que a gente fez? A gente conseguiu negociar com o fornecedor um laciador de couro, que era um negócio que tinha um valor percebido super alto, porque ele fazia com que a cliente colocasse, as mulheres conhecem, eu acho, colocou para o sapato, não serviu, passa um laciador de couro, ele dá uma mexidinha lá na fibra do sapato e a coisa meio que funciona. Funciona. E aí não tem troca. Então você resolve dois problemas, você surpreende e dá um brinde, não teve custo que o fornecedor ofereceu para a gente, a gente negociou isso com ele e ao mesmo tempo você evita até troca, que é impacto operacional. Então assim, criatividade, o pequeno tem que ter e ele consegue empregar, porque ele consegue pensar o negócio de uma maneira ímpar. Fazer mais do que os outros fazem não vai ser o que a gente, não tem para quê. Para que eu existo? Para fazer mais do mesmo não preciso existir. Não é o caminho. Então o foco de todos nós, a gente sempre pensa é, eu vou como prioridade da minha operação, enquanto pequeno, eu tenho que ter nesses dois pilares. Se eu organizar muito bem a minha entrega, porque é o meu serviço, o serviço de delivery, nada mais é do que uma, eu sou uma pizzaria, eu entrego pizza, só que é através do e-commerce. Se eu fizer um trabalho bem interessante nesse sentido, embalagens que o surpreendam, dicas legais, e agora eu formatar um atendimento que male male me deu um suporte para o cliente, está muito bom. Porque a gente quando pensa em atendimento a clientes, a gente nivela por baixo. Quem precisa aqui trocar, sei lá, recebeu a fatura do cartão e veio errado? E precisa ligar lá para resolver? Cartão ou qualquer coisa? Qual é a sensação que a gente tem nessa hora? De muita dor. Dor profunda. A gente acabou o dia, porque eu sei que eu vou ficar pendurado no telefone e vou ter um monte de problema. E essa é a nossa expectativa enquanto brasileiros em relação a atendimento a clientes. E se eu fizer um atendimento a clientes que atende o básico? Ou o que é o que se propôs a fazer? Tenho certeza que vários clientes vão falar cara, os caras são muito bons. Esses caras são sérios, eles trabalham direito. Porque a expectativa é tão baixa que se você fizer o que você deveria, já é ótimo. Então, olha só, não é que precisa se fazer algo muito além. Hoje, no momento do mercado, se a gente fizer o que deveria fazer, a gente sai na frente. Então, é uma oportunidade também para a gente correr. focar em um atendimento que passe de maneira precisa as informações, que dê o carinho, que acolhe o cliente e trabalhe ele de uma maneira diferente é a melhor solução para o pequeno. O pequeno, ele tende a ser o especialista, geralmente ele atua em nicho, geralmente ele é o cara que conhece muito daquele mercado. Ele é obrigatório, é mandatório ele ser um consultor no processo. Ele tem que ser um personal shopper, ele tem que ser um cara que conversa diferente, ele tem que ser apaixonado por aquele produto que passa essa paixão para o outro lado. Na Netuse, a gente tinha vários atendimentos de clubes, a Netuse, não sei se vocês sabem, é um grupo com vários sites, ela gerencia o site do Corinthians, do São Paulo, etc. E a gente tinha corintianos atendendo no site do Corinthians, a gente tinha são paulinos no site de São Paulo para passar essa verdade, porque eles tinham total carta branca porque era serviço, a gente queria focar em serviço. Eles tinham carta branca para chorar junto, o time perdeu, eles choravam junto, eles cantavam indo junto, eles reclamavam do time, porque era aquela realidade que eles viviam e aquilo aproximava muito o cliente da marca. que já está envolvendo paixão. Se eu entender que eu consigo envolver emoção no processo, não tem quem segure. Por isso que em atendimento a gente gosta muito do telefone, a gente não dispensa telefone. Muitos pequenos falam assim, eu preciso mesmo ter telefone, eu tenho que colocar mesmo lá no site? Tem, é melhor que tenha, porque o telefone passa a credibilidade, ele passa a verdade e primeiro que você existe e primeiro que é obrigatório a gente ia colocar. Mas se você tem o telefone e você se abre para conversar, é totalmente diferente. pensem que cada contato via telefone ou por e-mail que seja, mas cada contato na sua central de atendimento é uma ação de marketing que você faz. Se você pensar, não tenho muita grana de marketing, mas eu tenho grana para poder pelo menos estruturar ali uma central, ter uma pessoa ali para atender, é um baita investimento que você faz. Isso faz toda a diferença. Os pontos de atenção. Não se criam e-commerce sem olhar o que está acontecendo. É muito importante. É muito comum, a gente bate na nossa porta muitas vezes, donos ou futuros empresários que falam assim, eu quero montar um e-commerce, mas eu não gosto muito, não entendo disso, é muito chato, é computador, essas coisas, eu não quero olhar. Se não tiver no dia a dia da operação, não funciona. O Márcio, o dono da Netshoes, até hoje, ele acompanha todos os pedidos, ele vai, visita todas as áreas, ele fez tudo do zero. Quando ele era pequeno, era ele que embalava e levava no correio o pacote. Eu fui com ele no correio levar pacote. E até hoje, com 36 mil, quase 40 mil pedidos, ele continua no dia a dia da operação. Tem que ser apaixonado por esse troço, senão não brinca disso, porque aquela verdade vale muito mais ainda no e-commerce, que o boi engorda nos olhos do dono, sabe as palavras e vai engordar mesmo. A outra questão aqui é fechar bem claro como é que são meus processos. O Fabiano vai dar uma aula agora de processo, esse processo a gente tem que ter bem desenhadinho, mesmo pequeno. Ah, mas está aqui na minha cabeça, eu sei. Tem que estruturar, porque o que eu faço? Eu sou pequeno, não tenho grana para contratar um monte de gente, eu tenho que fazer cada vez as formas de um jeito mais inteligente, cada vez melhor. e é nisso que a gente tem que focar, desenhar processos que a gente consiga encaixar na nossa realidade e que faça a coisa ter estrutura. Como é que eu quero ser bom de serviço lá na ponta se eu não estiver organizado dentro de casa? O cliente vai perceber isso. A outra questão também que é legal de a gente abordar é a organização que eu vou ter. Aqui parece que é uma empresa gigante, mas na verdade isso aqui às vezes é o dono que faz tudo isso. Às vezes não, vocês sabem. A ideia é que no mínimo eu entenda que há divisões, que há responsabilidades, que eu vou depois desenhar isso dentro dos meus processos para poder quebrar isso de uma maneira que seja saudável para o meu dia a dia de organização. O maior perigo para o pequeno é ficar tão focado na operação que ele não pensa o negócio dele. Ele é engolido pelo dia a dia. Então, essa mínima estruturação já vai me dando um plano dentro do meu business plan do que eu vou fazendo para organizar no futuro. Então, essas aqui são departamentos, muita gente que vê pela primeira vez e fala mas é uma empresa? É, comercial é uma empresa. A outra questão também que é legal a gente abordar para fechar esse início de bate-papo é a questão dos números. Todo mundo que entra no e-commerce, qualquer um, independente da tecnologia que usa, da plataforma que tem, se tem ou não tem RP, todo mundo tem números. Plugou ali, começou, você tem um analytics provavelmente plugado e você provavelmente tem os relatórios que a tua plataforma te dá de venda, de região, você sabe quem é o cliente, qual o ticket médio dele, onde que ele está, você sabe se ele é masculino, feminino, você sabe uma série de formações. O que vai fazer a diferença para o pequeno? É aquele que souber, primeiro, transformar o e-commerce em serviço, que é o que a gente falou, e o segundo grande pilar é esse aqui, eu pegar números e transformar em ações que são relevantes para fazer a diferença no negócio. Eu tenho um BI dentro do e-commerce, sem precisar contratar uma ferramenta de BI, BI de Business Intelligence. Eu consigo tirar relatórios, eu consigo cruzar informação, por isso que a gente fala o trabalho de e-commerce é muito número, é muito matemático, tem que gostar de Excel, tem que fazer planilha dinâmica, tem que fazer curso avançado, porque se você conseguir estruturar a tua inteligência e fizer dos números ações importantes e relevantes, é aí que está o segredo do negócio. O teu concorrente tem os números também, agora às vezes ele não olha no relatório, ele não tem indicadores, ele não está no dia a dia. Essa é a grande diferença que a gente pode ter, é aprender e gostar de ler número. Os melhores empresários que eu trabalhei eram viciados em olhar número. É uma diversão do cara olhar número, só que assim, ele olha uma mesma planilha que eu olhava e ele enxergava um universo que eu não fazia ideia que estava ali. Então quanto mais a gente pudesse especializar em brincar com essa ideia de olhar para os números e aprofundar na visão do que ele pode nos mostrar, mais longe eu vou. Porque aí tem a diferença, isso não depende de dinheiro, depende de tempo, que é dinheiro, mas é o meu tempo dedicado a um negócio. Gente, o que eu tinha para passar, para dar uma introdução aqui para o Fabrício, para o Fabiano, são essas reflexões. Vou deixar agora a palavra para o Fabiano que ele vai entrar aqui nos detalhes dos processos e a gente fica com alguns minutinhos, 20 minutos mais ou menos finais para a gente bater papo. Tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Obrigado. 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 Obrigado.